O jovem identificado como CMSM foi reconhecido pelas vítimas um casal de irmãos que passava nas ruas do Itapiru, zona norte da capital, como sendo o principal suspeito de ter cometido o assalto. Ele também confessou ao chegar aqui na delegacia do 7º DP que teria realizado pelo menos 5 assaltos. Foi ele que, quando chegou aqui, ele confessou ter feito o que ele estava se lembrando, era 5 assaltos junto com outros parceiros que ele não quis declinar o nome. Mas nunca tinha respondido a inquérito policial, nunca respondeu a um processo na justiça. E ontem a gente conseguiu prender ele. Como? Dois jovens e uma motocicleta, casal, irmãos, estavam saindo da casa de um parente e retornando para casa quando chegou no Itapiru, esta moto, Fã 160 de cor preta, que é de propriedade do pai, do acusado do assalto, trancou a moto e ele anunciou o assalto. A jovem ainda quis, com o irmão dela tentar fugir, não deu. Ele tomou uma bolsa dela que tinha um celular, 270 reais e o documento da moto. Agora ele usava a motocicleta do pai. Não, ele conta e a gente realmente confirmou. Fizemos o reconhecimento da motocicleta e está em nome do pai dele. O que é que acontece? Essa jovem, ele de capacidade... Foi uma surpresa para o pai dele? Surpresa. O pai dele está revoltado porque eles dão tudo para ele e ele fez isso. Quer dizer, mas a nossa investigação viu que ele não fez só esse assalto. Ele usava moto vermelha, preta e outras motos para fazer assalto com outros parceiros. O que é que acontece? O azar dele, que essa menina de 17 anos, isso é jovem. Vítima. A vítima. Porque é que ela, na hora que viu o rosto dele com capacete, ela diz, Eu conheço esse rapaz. Ele namorou com uma amiga minha ano passado e eu sei mais ou menos quem é ele. Aí a gente fez um trabalho de investigação para localizar endereço onde aquele... E na incursão, na investigação, nós conseguimos localizar dois endereços. E no segundo endereço ele estava em casa. Quando viu a incursão nossa, ele pulou umas três casas, um bocado de... Na tentativa de fugir. Na tentativa de fugir. Mas na hora que ele foi preso na casa da irmã dele, ele, sem ninguém, nem disse que tinha vendido, mas não sabia quem era, tá droga. E não contava quem eram os parceiros dele, mas confessou o crime. Não tinha como ele não confessar, porque as provas eram muito grandes. Muito evidentes. Muita evidência. Aí ele contou e disse que estava lembrando de cinco assaltos que ele já tinha feito. Só lembrava de cinco. Só lembrava de cinco assaltos. E não queria que... Ficar preso. A família mandou advogado e ele foi autuado em flagrante pelo assalto que ele fez. E agora não. Agora ele está respondendo este crime.